Eu tinha uma avó, de Gail, e ela gostava muito de contar as histórias de sua vida. Depois de muitos anos, foi que eu pude entender como eu poderia transformar a vida em literatura e como eu poderia deixar isto registrado para além da minha vida. Então, a partir daí, eu resolvi reunir essas memórias, mas como fazer, como contar memórias que não são minhas. Então, daí surgiu o título, se não são minhas, são alheias. Embora ela não tenha escrito, ela me legou suas memórias. A partir do momento que ela me contou. Contar foi a forma dela entregar suas histórias, quando ela viu que começou a perder um pouco a memória. Então, ela disse, eu acho que ela pensou assim, bem, minha memória está se indo, mas minhas histórias podem permanecer. Alguém vai transmitir isso, porque não existe a avó, senão a neto. E às vezes eu brinco, porque o fato de eu escrever, de escrever sobre esses temas, teve uma leitura que pensou uma vez que eu era um velhinho, assim, como um vovôzinho, uma pessoa que gostava de escrever histórias. E isso eu achei muito interessante, porque eu não sou avô, mas sou tio. E aí, contar para a minha sobrinha histórias que foram da minha avó. E ela, vamos dizer assim, ficar interessada nisso, dar agarragalhadas, porque tem umas histórias um pouco cômicas. Isso que faz parte da vida, né? A comédia e a tragédia são partes da vida, né? Então, é como você conectar as pontas e os laços de uma vida. Eu acho que são as gerações. Um dia, quem sabe, ela vai ser a avó, e quem sabe ela vai estar contando essas histórias aos netos dela. Eu acho que também o papel da escrita e o papel da memória é esse, é você legar para além do seu tempo a vida, né? Um pouco da vida. Um pouco da vida.